...volta dos profissionais aqui do Estado ao trabalho de forma presencial. Muita gente se perguntando se esse serviço ou se os atendimentos do Detran também retornariam agora. A gente vai saber essas informações com a Lisângela Moura, que volta participando, só que dessa vez ao vivo. Oi, Eli, bom dia pra você. O que é que a gente sabe sobre o atendimento do Detran? Quando é que ele volta de forma presencial? Muito bom dia pra você, Ivan Lúcia. Bom dia a todos que nos assistem em casa. Na realidade, tem essa expectativa de um retorno presencial a partir da próxima segunda-feira, dia 17, em relação aos servidores que estavam afastados devido às comorbidades voltadas ao coronavírus. Em relação ao Detran especificamente, eu estive conversando com o diretor Wilson Fernandes, da Seretran, aqui na cidade de Mossoró. Ele ainda não tem uma confirmação se retorna realmente segunda-feira, apesar desta expectativa, como ele explica agora pra gente. A gente tem a fala do Detran, do diretor do Detran, sobre esse assunto que a Lisângela passou pra gente agora. A sonora 1 do diretor falando sobre essa possível retomada, né, Lisângela? Isso mesmo. Vamos então ouvir o Wilson Fernandes, que é o supervisor da Seretran aqui na cidade de Mossoró. Elia, acho que a gente teve uma falha aqui no repasso dessas imagens, mas como você conversou diretamente com o Wilson, você pode passar essas informações pra gente, né, ao longo da nossa programação, do nosso jornalismo, o pessoal de casa vai poder ouvir do Wilson falando isso. Pronto, é o seguinte, o Wilson Fernandes explicou pra gente que está sendo feito, elaborado todo um protocolo de segurança, pra que esses servidores possam retornar, seguindo todas essas medidas e já fez um alerta, inclusive, para a população. Mesmo se for confirmado o retorno presencial no Detran, a partir da próxima segunda-feira, o atendimento vai ser agendado. Então, não adianta ter correria para o exército do Detran pra tentar realizar algum serviço de forma presencial. Porque mesmo voltando agora, se for confirmado, ele vai ter que ser previamente agendado pra não ter aglomerações, até porque a pandemia, ela ainda não acabou. E se você está agora necessitando de algum serviço, poderá fazer diretamente no site do Detran. Inclusive, Ivanúcia, pra renovação de carteira, a primeira habilitação, você pode dar entrada diretamente na autoescola de sua preferência. Ok, obrigada, Elie, por todas essas informações. Você volta no Bom Dia Mossoró amanhã, quinta-feira já. Obrigada pra você, Ivanúcia, um bom trabalho e até amanhã.